Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aqui é o piquirizinho, aquele que eu filmei lá na ponte. Nós estamos bem aqui, gente. Estamos bem aqui na barra do piquiri com o Correntes. Aqui é que nós estamos. E para a gente terminar de chegar no nosso destino, nós temos esse trecho ainda para percorrer. Olha só, que é esse aqui. É o que está faltando para chegar aqui no recanto do bugio. Ele cai aqui, ó. Aqui é o Correntes, né? E aqui é o piquirizinho. Mas é uma satisfação tão grande poder mostrar um lugar novo para vocês, né? Muito bom, muito bom. E vamos seguir viagem aí. Ainda tem um trechinho para percorrer. Bora. Vamos que vamos. Aqui, dividi em três. Ele vai pegar uma coisa aqui, ó. Dividi em três aqui. Eita, lasca. Tá com a área? Tá com a arizinha, olha lá naquela placa lá. A gente vai dar uma olhada aqui, gente, só pra gente conhecer. Ali tem uma chalaninha de pescador profissional e aqui tem uma placa falando alguma coisa. Aqui é proibido a entrada. É, aqui é proibido a entrada, área particular, pesqueiro... Ah, é pesqueiro, pesqueiro Tucunaré. Entendeu? Aí. É um pesqueiro, achei que era... Esse ponto aqui é onde nós estamos aí, essa pousada Tucunaré. É aqui, ó. Nós estamos justamente aqui, nesse ponto. Pois é, gente, já estamos navegando há quase duas horas já, né? Uma hora e quarenta e cinco, sei lá. É, nós saímos de lá, era seis e... Seis e trinta e seis, né? Agora, sete e trinta e seis. Deixa eu ver aqui. Era seis e trinta e seis, gente, quando a gente saiu de lá. Abri o zíper certo aqui. Guardo o celular aqui dentro. Era seis e trinta e sete, né? E agora é... Oito e quatorze. Oito e quatorze? Aham. Daqui a pouco, vai fazer duas horas que nós vamos... Tá. Né? Oito e trinta e sete. Agora é oito e quinta e sete. Daqui quinze... Quinze e vinte e dois minutos. Daqui vinte e dois minutos já vai fazer duas horas ficando navegando. Então, agora nós vamos no banheiro. Tá certo. Agora nós vamos no mictório. Dá licença, tá, gente? 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 Bom dia Bom dia É gente, desligamos um pouquinho o motor Já navegamos por duas horas Duas horas navegando Duas horas E se fosse continuar Mais ou menos Acho que uma hora ou duas horas Mais pra chegar lá onde a gente vai Que é o acampamento Onde é o pesqueiro bugio Nossas bolsas de roupa De cobertores Essas coisas Gasolina Ficou pra trás Ficou pra trás pra gente Olha o que foi Você tá caçando E o outro barco vai vir Vai trazer pra gente Essas coisas que ficaram lá Só que A minha Só que a minha Minhas carretilhas Ficou dentro da bolsa De roupa Aí o pai Diz que não ia me emprestar não Mas daí com muito custo Ele me emprestou A pior carretilha dele ali Que eu já vi Imagina Eu não sei Mas eu acho que é pior Ele não ia dar melhor pra mim Mas como eu sou bom na pesca Então pode dar pior carretilha Não tem jeito Ele vai perder do mesmo jeito Entendeu Vou tirar esse coleto daqui agora Porque Calor danado já tá fazendo Casaco e tudo aqui Nossa senhora Fica à vontade um pouquinho É isso aí Tem muito rio pra gente navegar E pescar aí gente Que lugar bonito Que lugar ajeitado Eu só vou aceitar Essa carretilha Ver ruim do pai Que ele me emprestou Mais tarde Porque ele trouxe Eu nesse lugar bonito Senão não ia pegar não Eu ia pescar de varinha De bambu aqui Entendeu Mas não ia pegar Não Mas acontece meu filho O cara quando vai pescar O cara tem que levar armamento Levar O cara não leva armamento Como é que ele vai caçar Né Ele tem que levar o armamento Agora esqueceu Vou quebrar o galho dele hoje Mas não é tudo dia Que eu vou quebrar galho não Você não é macaco gordo É porque O negócio é o seguinte Se você vai pescar Você tem que levar o atraso de perto Agora esqueceu lá no baraco O que que ele quer? Poxa pai hein Você nunca falou desse jeito comigo Tudo bem Eu vou aceitar De coração Então lá Atrás Tá bom Olha o barco O barco tá aparecendo Ah pá Mas tá entrando muita água Nesse barco Você já esgotou Olha o tanto de água que tem Oi Meu Deus Oi Não tem que funcionar o barco de novo Deixa eu ver Não mas você acabou de esgotar Isso aí Ah não Será que não foi o caranguejo Que mordeu o fundo do barco E Ah Ah mas a gente não parou agora Tinha acabado de esgotar ele Sim mas É Você não vai ver Você pode sair Tá Eita doido Não tem alguma coisa errada Que não pode Tá entrando muita água Você desce lá Hum Bom dia Vamos ver se a gente acha esse vazamento aqui Onde que é Mas é muita água Que tem Tá certo Como que é o nome do senhor Ah o seu caljapa Olha o chimburézão aí Eita Mas é bacana aqui o lugarzinho Piquirizão aqui Eita gente Olha só Muito bom Muito bom Olha lá O bandeiro do Brasil Isso é importante Isso é importante Hum Aí Muito bom Deslimpadorzinho De peixe aqui Mas tá bom Eu agradeço o senhor aí Tá Olha como que é o nome do senhor O senhor O senhor que é responsável aqui Seu Deus Fora o jato Ah tá Mas tá bom então Tá joia Tá Obrigado pelo apoio aí Realmente o negócio aqui tá Amor Mas ajeitado o lugar aqui Eu gostei de ver Gostaria Salão É É Só que demora demais Você vai longe E essa água fica quase toda aí Porque ela não passa É Tem que desentupir ela Isso aí Não deu jeito Vamos embora Vamos embora Vamos lá. Vamos lá. É, chegamos, gente. Chegamos aqui, bugio, depois de navegar mais meia hora, né? Que a gente parou lá atrás, não. Aí, ó, aqui é o bugio. A intenção nossa era vir pescando. O meu barco estava entrando no águo, entrando no águo, entrando no águo. Uba! Aí, gente. Olha que lugar mais ajeitado, hein? Nossa, mãe. Opa! Bom dia. Tá bem? Opa! 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 Chega mais tarde, né? Chega mais tarde. É, em torno de meia, meia e meia, tá tudo aqui. Tá, tá, tá. Ué, que lugarzinho, hein? Rapaz do céu, ué! Que enjeitado, eu vou filmar aqui, ó. A coisa, aproveitar essa luz, né? E acabar de fazer as filmagens aqui, a gente. Olha aí, ó. Isso aqui é ponto de apoio ao turista, recanto do bugio. Eita, lasqueira. Isso aí. Tá vendo? Há um telefone aqui. 67-99-611-1654. Ou 999-516-738. Eita, lasqueira. Tem mais lugar pra cá, gente, ó. Olha. Olha só. Aqui é o limpador de peixe, ó. Olha que legal o limpador de peixe aqui. Eita, de acha. Aí, meu bairro Brasil amado. Muito bom. O rio fica muito longe, mas fazer o quê? A gente faz um esforço, né, pai? É. É, gente. Vamos... Dar uma pescadinha. Que, na verdade, era pra gente chegar aqui de tarde. Né? Mais. Tô apontado aqui em cima. Tá. Tô. 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 dar uma subidinha aqui para cima de novo porque o nosso horário chegar a cinco horas não mandamos preparar almoço porém né já tem uma comidinha preparada para nós aqui não tô resminha aqui que meu amigo trouxe mas rapaz que todos eles me bom então gente vamos brindar que a nossa chegada agora em saúde meu amigo saúde gente do céu aí tomar uma friazinha primeiro do dia que eu vou tomar aqui né não vou mostrar marca não porque mas dá um tempinho aqui nessa sombra depois a gente vai ver o que faz como eu disse né eu deixei minhas carretilhas tudo dentro da minha bolsa de roupa né e eu esqueci aqui deixei a bolsa de roupa pessoal trazer e esqueci que minha estrada de carretilha tava lá e aí com muito mau gosto pai me emprestou dele tá com que eu tenho borrado até agora mas tô nem aí para ele e eu vou pegar o peixe maior mesmo é um tá emburrado comigo ainda já passou pouquinho então tá bom então agora nós vamos pescar e como eu disse agora há pouco a gente estava de via tarde acabou que esse barco tava entrando na água a gente chegou aí e descobrimos o problema que tava entrando água no barco beleza só que a gente perdeu esse tempo todinho de descer rodando bater naquele esquema que eu que vocês já viram pescar né mas agora como eles não tá esperando a gente para o almoço e a gente já tem uma marmitinha aqui então tão tranquilo a gente vai dar uma subida nos tucunaré bateu um tucunaré e depois a gente vem rodando aí batendo as bolinhas né para ver o que que sai e é um lugar diferente é um lugar novo e a gente fica querendo pegar o jeito da pesca do local né mas isso leva um tempinho e hoje vai a gente vai ver se a experiência amanhã resultado sai e aí